Lira pode ter dado o maior tiro no pé dos últimos tempos. Sim, Arthur Lira decidiu ir à frente e livrar Rui Costa da CPI do MST, mas Ricardo Salles não deixou barato e declarou com todas as letras. Se teme, é porque deve. Lira decidiu vetar a ida de Rui Costa, CPI do MST e Salles reagiu. Se teme, deve. O presidente da Câmara dos Deputados pode ter encontrado um dos maiores inimigos em seu trabalho fortíssimo em defesa de pautas do governo Lula. O Ricardo Salles decidiu ir para frente e mostrar a Arthur Lira que não vai ser intimidado pelos mesmos erros e brechas que intimidam o presidente da Câmara e que o fazem, de alguma forma, livrar aliados do governo petista. O presidente Lira quis frustrar a expectativa da oposição de confrontar Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, ao vetar a convocação do auxiliar direto de Lula para depor nesta quarta-feira. Diante da anulação obtida a pedido de Nilton Tato, o relator da comissão, o deputado Ricardo Salles reagiu sugerindo que o ministro petista teria mobilizado o governo por temer os questionamentos da CPI. Hoje, ouviríamos o ministro Rui Costa, porém, o medo dos questionamentos fez com que o governo se mobilizasse para impedir a sua vinda. Conseguiram, mas o ditado já diz que quem não deve, não teme. E se teme, é porque deve, escreveu Salles em suas sedes sociais. Ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, acusou Rui Costa de conivência com as invasões quando governava a Bahia e como ministro de Lula. E teve aprovado por colegas de comissão sua iniciativa de convocar o ministro para a CPI. Mas Lira concordou com o deputado petista Nilton Tato, que apontou vícios formais da convocação ao concluir que o requerimento para convocar Rui Costa não demonstrou a obrigatória conexão entre as atribuições do ministro da Casa Civil da Presidência da República e os fatos investigados pela CPI sobre o MST. E aí, Arthur Lira deu a canetada e livrou Rui Costa da CPI do MST. Ele, o deputado alagoano, atendeu o pedido do petista Nilton Tato e anulou, anulou a convocação. Além disso, também ocorre às vésperas de o centrão, comandado pelo próprio Lira, entrar no primeiro escalão do governo. No despacho, Lira concordou com o petista quando ele alegou que a convocação de Rui Costa precisa ter fato determinado. Ricardo Salles publicou em seu Twitter a seguinte mensagem. Hoje, ouviríamos o ministro Rui Costa, porém o medo dos questionamentos fez com que o governo se mobilizasse para impedir a sua vinda. E por que não incluir Arthur Lira neste montante, convocando ali, na verdade, colocando o governo como Lira fazendo parte? Pois, o centrão acaba de ocupar o primeiro escalão do governo petista. E é aí que o Brasil, mais uma vez, assiste de camarote as manobras que impedem que os verdadeiros, os verdadeiros nomes que estão mais, mais buscando ali, ficar fora, se esquivar dos depoimentos, das investigações, mas que a CPI tem certeza, garantias de que poderiam se ter muito a que se explicar, conseguem tirar o corpo fora e agora, com a ajuda do centrão, que está ocupando o primeiro escalão do governo petista. Aí você já vê para onde todas essas CPIs vão parar, já que Lira, que é do centrão, agora, presidente da Câmara, tem poder de canetada também, quando, assim, alguém lá em cima, no Planalto, por ventura, pedir algo para o presidente da Câmara dos Deputados. Deixe a sua opinião, compartilhe, denuncie e vamos mostrar ao Brasil o que está acontecendo, numa das maiores CPIs do Brasil, que está a todo vapor, sim. E Ricardo Salles garante, aqui, ó, você não engana, não. Calma que a notícia continua, mas antes, dá uma olhadinha nesta nota da imprensa. Até a toda poderosa teve que se render exclusivo. Gotas de extratos de raízes e colágeno UC2 podem acabar com dores em poucos dias. Veja essa matéria que fala da poderosa curcumina feita com as mãos de Deus, agora, justificando o recorde de vendas do curcuma. Este produto incrível que, a partir de agora, está à sua disposição, aqui no link da descrição. Olha só, uma matéria completa, inclusive falando, né, deste poderoso produto natural, repito, feito com as mãos de Deus, que muitos estão dizendo, preste atenção, que é a solução dos sonhos. Olha só, o link está aqui na sua descrição. O laboratório competentíssimo desta equipe trabalhou para fazer a extração da curcumina e de todos os produtos, aliás, de toda a essência natural deste produto, para poder te fazer bem, tá certo? Olha só, nós temos aqui na nota, inclusive, dizendo por que o curcuma é tão eficiente. Eu fiquei bastante orgulhoso desta matéria. Por quê? Porque eu estou indicando coisa boa para você. Alívio das dores nas juntas, no corpo todo, em poucos dias. Alívio imediato das dores por conta da desinflamação aí, né, do seu corpo. Reduz o inchaço, reduz aí inflamações, não é? Destrava as articulações duras, acaba com a dormência, aumenta a mobilidade, promove a reparação do tecido cartiladinoso e o melhor, sem contraindicações. Frete grátis para todo o Brasil, só acrescenta para você. Pode ser usado para a família toda, já vai cuidando aí da sua família, desde o menor até o maior. O melhor, completamente saudável e natural. O link está aqui na descrição, tá certo? Link na sua descrição. Curcuma, entrega grátis para todo o Brasil. Não perca mais tempo, garanta o seu agora. Aproveitando, hein, a super promoção que nós estamos trazendo apenas, viu gente? Para inscritos do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se para que você também seja beneficiado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.